Música Parte tá quente, fergando o lugar Sempre original, recuso o similar Fecha com nós, ou vai contra nós Bonde dos becos, do gueto, a voz Fala mesmo, se não fala, rala Causa o que manda os é pra você, cara Então, Colombo é treta na função Não vou pagar de glock Eu tô portando informação Então, Colombo é treta na função Não vou pagar de louco Porque os lock é mó cuzão Então, a firma é zica na missão Tamo na ativa, gangue tá em the house Mafo do golpe, desbara com raça Flash no quarto, desco E ela fala que eu não presto Mas pelo certo na vida, sempre sendo papo reto Mantendo a postura e o dialeto Sigo firma igual concreto Minha atividade com o tempo bolado Ou fechado com os parça discreto Rato é vivência, não é simpatia Quanto a vivência de vários na periferia Vivo o que eu canto E canto o que eu vivo Meu, cê encanta rap É igual um carro sem combustível Foda pra caralho, dá escasso de vião Que no topo me tá levado pro cormão cu da mão Se quer nesse turma, sem pensar nessa ideia Quanto se for piso, vou te dar isso na plateia Se for ouvido, cês vai ver se dá de pena Não querer muito mais, não tô ganhando Se já tem um salvo de vontade Impulso e coragem Pra virar o jogo sem ser pelo atrasse Na contenção, caderno e caneta Vemos o erro sem nem teloneta Quem tem poder, agir de má fé Cês tudo sabe, não vem quem não quer Por laranja podre, já fui oprimido Hoje na voz de quem nunca foi ouvido Para, só falar de coisa Só que o barco não se esplana Lembra, checo, né chefe Sabo, nos áudios da semana Bate da quente, fervendo o lugar Sempre original, recuso o similar Fecha com nós, ouve contra nós Bandidos, beco, do gueto, a voz Fala mesmo, se não fala, rala Causa o queimando, zé parvo, se cala Então, beleza Falou, feio, valeu Tchau, feio Colombo é treta na função Colombo é treta na função Tchau, feio Obrigado.